Música 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 Vocês estão criando esse samba. O que 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 vocês estão criando esse samba. Eu te lembrei, eu te lembrei 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 Eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei, 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 eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei, eu te lembrei Eu te lembrei, eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei, eu te lembrei Eu te lembrei, eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei Eu te lembrei, eu te lembrei 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 E mo vio, ola geret shumion dar Kata kio, kirkara kio Mo kamim e mo gi pastar Kashi vio, mo bo gi, kashi vio Kasi vio, kisi vio, kisi vio e mo ba dhe Kati, ki, kisi vio Kati, ki, kisi vio Kati, ki, kisi vio Amém. 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 Amém.